O que a palavra do Senhor fala a nosso respeito? Às vezes nos pegamos com os pensamentos, às vezes achamos que nós não temos mais a salvação, a graça, a misericórdia do Senhor para conosco, por muitas das vezes errarmos. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem para você refletir e entender que o Senhor Deus enviou a Jesus Cristo justamente para nos livrar da lei que nos condenava. Porque a lei era muito pesada para que nós, assim como o povo antigo, não conseguiria cumprir. Nós também não conseguiríamos cumprir a lei. Então tem uma passagem aqui muito interessante e ela nos mostra que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas se você tem falhado, se você tem errado, peça ajuda do Espírito Santo para que te capacite a fortalecer. Porque é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do mundo e do juízo. Então peça a Ele que te ajude a você se fortalecer no Senhor, na sua palavra, na força do seu poder. Romanos 8, 1 vai nos dizer Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E, assim, condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Versículo 6 A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então aqui a palavra já diz tudo. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Você que me acompanha está em Cristo Jesus. Mas caso você, que não está em Cristo Jesus, e o não está em Cristo Jesus é não ter confessado ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida, você precisa fazer, se você quer paz, se você quer que esses pensamentos de condenação, por você ter falhas, por você ter erros, às vezes você falhou e errou com alguém, e você se sente culpado por isso, ou pelo que pode ter acontecido, pelo teu erro, Jesus Cristo, ele é a resposta para que essa condenação deixe a sua mente, deixe a sua alma e libere o seu espírito para viver em paz com o Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que nós venhamos confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 vai nos dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é necessário confessar, confesse para Jesus aquilo que você pode ter feito de errado ou o que você está fazendo e peça a ele socorro, peça a ele ajuda, porque ele tomando forma de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz e em Jesus não se achou nenhum pecado, por isso ele é o único mediador entre Deus e o homem, porque nele não houve pecado algum, nele não houve culpa alguma, mas ao contrário, ele levou sobre ele a minha e a sua culpa, para que hoje nós pudéssemos ter o que o Espírito Santo nos traz, como diz no versículo 6 de Romanos 8. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo é vida e paz. É ele que pode te ajudar, é ele que pode me ajudar. Então se você está vivendo com uma condenação, com uma culpa, aproveite esse momento para você estar entregando esta culpa na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo já levou sobre ele todos os nossos pecados e dores, como diz em Isaías 53. Ele tomou sobre ele no madeiro, todas as nossas enfermidades e dores, os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pisaduras também, em algumas versões, ele está dizendo pelas suas hematomas, ou seja, ele foi espancado, transpassado, moído, aniquilado, para que você hoje não venha viver com esse sentimento de culpa, com esse peso, com esse sentimento que te corrói, mas que você possa bater o joelho no chão e no nome de Jesus Cristo, confessar o seu pecado, confessar a sua necessidade no Senhor. Porque no Espírito Santo é vida e paz, mas as coisas da carne é mentalidade de morte. Então, receba essa mensagem como reflexão para você entender. Romanos 8.1 é o poder da palavra de Deus. Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, tem comunhão com ele, entende o poder do nome de Jesus Cristo, entende o sacrifício da cruz de Cristo. Ele morreu, mas a morte não teve poder sobre ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E tragada foi a morte com a sua vitória. E ele também nos deu vitória juntamente com ele, quando ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje Jesus se encontra à destra do Pai, coroado de glória, majestade, honra e poder em nome, que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. Então, confesse hoje que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Amém? E viva livre dessa culpa, dessa condenação. E tenha a paz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre o seu ser. Amém? Forte abraço do canal Na Casa do Pai. Não deixe de compartilhar, deixar sua mensagem de apoio, deixar sua curtida, para que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo foi relevante. É um vídeo que é de extrema necessidade para quem está precisando ouvir uma mensagem que venha tocar no seu coração, tocar na sua alma, tocar no seu espírito. Como eu sempre falo, o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. É simples, mas é poderoso para transformar uma vida e livrá-la do inferno. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.